E no vídeo de hoje nós vamos falar do capim santo, que também tem outros nomes, é conhecido também aí como capim limão, erva de príncipe e é uma planta que possui um aroma semelhante ao limão. Daí tá explicado porque que é conhecido como capim limão. Já aproveita e me conta como que você conhece essa planta aí na sua região. Não esqueça também de comentar de que região você está nos assistindo. São cortadas as suas folhas e que podem ser usadas para complementar o tratamento de diversas doenças, principalmente alterações no estômago. Essa planta também possui vários nomes, como eu já falei, capim cidreira, capim cheiroso, capim cidrão, capim estrada, capim cidro, capim catinga, capim citronela, dijava e capim limão. O capim santo pode ser encontrado em algumas lojas de produtos naturais e também em forma de chá em supermercados e facilmente no quintal de algumas casas. Mas agora você sabe para que que serve? O capim santo é uma planta rica em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos, que proporcionam um efeito antioxidante. Por isso o uso dessa planta pode ter diversos benefícios para a saúde. E entre eles a gente pode incluir que melhora a digestão e trata alterações no estômago, já que possui ação bacteriana e ajuda a aliviar as dores estomacais, devido a sua ação antipasmódica. Também tem ação anti-inflamatória e ação analgésica, tratando assim a dor de cabeça, muscular, dor de barriga, reumatismo e tensão muscular. Protege a saúde do coração, já que ajuda a regular o colesterol, pode regular a pressão arterial, pode também ajudar em propriedades, em termos de propriedades anticancerígenas, já que ela é rica em antioxidantes. E por isso, alguns dos estudos, eles indicam que pode retardar o crescimento de fibrosacromas e também o câncer de pulmão, por exemplo. Diminui também o inchaço, já que tem propriedades diuréticas e ajuda a eliminar o excesso de líquido do organismo. Ah, outra coisa que eu não poderia deixar de comentar com vocês, alivia também a gripe, diminuindo a tosse, a asma e o excesso de secreção, quando utilizado aí na aromaterapia. Além disso, essa planta poderia exercer efeitos aí antidepressivos, no entanto, os resultados aí é tomar uma xícarazinha de chá à noite para obter o resultado, né? E também tem o óleo, o óleo de citronela na sua composição, que ajuda muito aí contra insetos, mosquitos e mosca. Para preparar o chá, não tem segredo, é super simples, coloque uma colher de chá de folhas picadas numa xícara e cobre com água fervente. Tampa, espera esfriar, coar muito bem e beber em seguida. Se preferir, você pode adicionar uma colher de sopa de mel. E esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça também de compartilhar essa super dica, tá bom?